Olá, eu sou a Tânia Silva e esta é a minha sala. A sala não era nada disto do que está agora. Fiz o projeto da sala para perceber quais eram as minhas necessidades, perceber em termos de dimensões o que era fazível e o que não era. Eu sempre fui consumidora dos produtos do Romerlan e sempre que preciso de alguma coisa é à loja que vou buscar. Legenda Adriana Zanotto